Vamos pagar o último prêmio do Grupo RCN Paga o Meu Boleiro. O sortudo, seu Luciano, pode vir pra cá. E um outro sortudo também, o meu amigo Roberto. Pode vir, Roberto. Mas tá metindo, moço? Não gosta de dinheiro, não? Gosta, não? Pode falar. Gosta? Roberto, faz o que, Roberto? Mecânico. Mecânico. Especialidade. Motor diesel, motor gasolina, freio, câmbio. Linha leve. Linha leve? Ó, de tudo. Suspensão, freio. A parte que eu preciso mexer no freio, hein? Onde que eu levo? Na Rumacar. Ah! Se você tá precisando aí de dar um trato no carango, até porque tá vindo as férias, né, Roberto? Vou viajar. Passa lá na Rumacar pra fazer o checklist. Endereço da Rumacar? Endereço, fica onde? Na... Fuxiu da mente agora. Plínio Alarcon. Onde? Plínio Alarcon. Plínio Alarcon. Porque tá aqui o Luciano sortudaço. Robertão, 100 por você ter feito aí um bom serviço indicado. Agora o meu amigo Luciano, 100, 200, 300, 400, 500. Trabalho de carteira assinada? Trabalho de carteira assinada. Tá esperando aqui do dia útil? Aham. Ansioso? Bastante. Desesperador? Não, não. Tá tranquilo? Tá. Mas que tá esperando, tá. Tá. Abre a mão aí pro pai. Deus te abençoe, 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 500 reais. Obrigado. Luciano do céu. Trabalho é com o que, meu irmão? Motorista. Motorista do que? Caminhão. Mas só tem motorista de caminhão? É que estão sintonizados na cultura FM. Sempre, né? No grupo RCM. Muito bem. Mora onde? No Mais Parque. No Mais Parque. Tem alguém te assistindo? Não. Não tem ninguém hoje. Nem a namorada? Nem a esposa. Nem a esposa? Não. Não? Não. Olha, vai ter que chegar esse dinheiro lá. Vai. Vai, porque tem boleto. Tem boleto pra pagar. Vai fazer o que com essa grana? Pagar boleto. Só pagar boleto? É. Não vai sombrar mais? Não tá chegando já IPVA, IPTU. Pelo menos vai dar uma ajudada. Vai. Alivia. Aham. Pelo senão, 24. Robertão, vai fazer o que com essa grana, meu irmão? Vou tomar uma gelada. Ó! Isso é de lei. Hã? É de lei, né? É de lei? Mais... É Coca-Cola. Ah! Coca-Cola, Roberto? Mas a garrafa é verdinha, né? Não, a da pretinha. Tá pretinha, né? Muito bem. Robertão, obrigado pela sua participação, meu irmão. Agradeço. Bom final de ano. Feliz Natal pra você. Faça bom uso desse dinheiro. Obrigado. Pode mandar o carro lá arrumar? Opa, com certeza. Na Rumacar. Arrumacar na Penelarcon. Penelarcon. Tá vendo? Quando o serviço é bom, o cliente fala por si só. Não é mesmo, Robertão? Com certeza. Luciano, obrigado também pra você, meu irmão. Saúde, sucesso, faça bom uso do dinheiro. Quer mandar um abraço? Quer mandar um... Mandar um abraço pra todo mundo do grupo que ouveu o grupo RCN, que assistiu TVC agora. Tamo lá todo dia ouvindo vocês. Muito bem. Amaro e Vergan. Olha aí. É. E é o meu terceiro prêmio já, viu? É? O que você já ganhou? Ganhei sexta da sexta em 2020. Aí em setembro desse ano eu ganhei o meu bom vizinho lá. Eu indiquei meu bom vizinho. Aí foram lá em casa entregar. E agora Grupo RCN paga o meu boleto. Espera aí. Você tem caneta aí? Tem caneta aí? Não tem nenhuma caneta. Oi? O que você falou? Não tem nada a sorte dele. Pois é, arruma uma caneta aí rapidinho, arruma uma caneta, pelo amor de Deus. Para tu, segura, segura, segura. O Luciano, o Luciano tá me dizendo que você ganhou... É, sexta da sexta em 2020. Sexta da sexta em 2020, pera aí. Alcança esse papel pra mim também, Isa. Esse papel aí. Pode, é. Eu tô aqui bem... Calma aí. Calma. Pera lá. É polícia. Vamos lá. O senhor ganhou a sexta da sexta em 2020. Sexta da sexta em 2020. Aí depois, agora, esse ano. Isso. Em setembro agora eu ganhei o meu bom vizinho. Meu bom vizinho. Você ganhou uma cesta básica. Indiquei o meu bom vizinho e o meu bom vizinho também. E agora você foi na Rumacar. E ganhei o meu boleto. A Grupo RCN paga o meu boleto. 500 reais. 500 reais. Só pra mim aqui. Pode falar aqui. Seis números. Fala aí. Seis números. 06. 1. 17. 1. 1. 29. Ai. 1. É... Falta dois números. 44. Ai. 44. E... 58. Opa! Rapaz! O homem com uma sorte dessa. Canta seis pedras. Ô, meu... Gente, quero agradecer. Olha, foi muito bom estar com vocês. Mas em 2024 estará um outro apresentador. Porque eu não estarei mais aqui. Mega cena da virada. Se eu ganhar, fica tranquilo. Você vai passar bem. Amém. Lá no Mais Parque. E eu não sei onde que eu vou estar, meu irmão. Quer ir comigo, Roberto? Opa! Não, você vai tomar qualquer coisa. Você falou que vai tomar qualquer coisa. Valeu, meu irmão. Sucesso, saúde pra você, Robertão. Pra todos. Continue sempre assim nessa fortaleza, meu irmão. Quer mandar um abraço? Eu vou fazer um abraço. Manda um abraço lá pro seu chefe lá, pro pessoal lá, rapaz. Ai, vamos. Então, bora. Já for almoçar? Mas que coisa, precisa dar uma cara, hein? Ai, meu Deus do céu. Mesmo assim, muito obrigado, viu? Obrigado. Pode sair por ali. Obrigado, gente. Valeu. Quem anotou, anotou. Quem não anotou, não anota mais. Eis aqui que o Luciano já cantou a pedra pra mim. Já guardei. E a Isa tá achando que eu tava brincando, né? Não, meu filho, tá aqui, anotadinho aqui, ó. Vou mostrar pra você rapidinho. Eu não sou mesquinho. Não sou. Não sou mesmo. Quer ganhar junto comigo? Anota. Me dê, papai. Me dê, papai. Luciano cantou aqui, ó. Tem gravado. Vai ter a reprise. 17 horas, começa a reprise do TVC. Agora, acompanha lá o Luciano cantando as seis pedras da mega cena da virada. Ei, Luciano, você decorou? Você não decorou, né? Tá ali, ó. Ele não decorou. Obrigado, Luciano. Desejo pra você, na sua vida, que você, ó, repleta de sorte. Caramba, o cara ganhou três vezes. Aí ele vem aqui. Fala os seis números. Meu filho, é meu, isso, mano. É meu. Muito bem. Depois de tudo. Depois de tudo. Ele tá ali, ele tá rindo, porque ele não conseguiu gravar os seis números. Ele não gravou. Ô, meu Deus do céu. Muito obrigado.